Ô, coisinha, tu sabe do safá? Nossa, bota a legenda, né, amor? Eu não entendi mais bem do que você falou. Tá parecendo o meu sobrinho. Ele nem sabe falar? Exatamente. Eu quero saber. Eu vou lá ver o que eu vou te fazer. Ô, Marizinha. Se quiser, eu te dou uma mãozinha, depois tu me dá outra coisa, hein? Ô, Piotrinho, eu tô casada aí, tu me ferra. Eu sei, né, Marizinha? O que é isso aí na tua mão? Esse é um sonho. Meu sonho é você, Delícia. É, eu quero. Vamos, Delícia, descobrir um buraco pra gente. Vem cá. Vamos passar isso, fácil. Nossa, mas essa mancha deve estar encrostada, né? Tá esfregando aí há horas. É a tua sombra de ficar parada aqui, que tá parada aqui há horas. Realmente. Tudo ela se mete. Tudo ela tem que se meter. Por isso que Deus tirou a bunda. A gente não adora, Deus tira a tua bunda. Faz uma foto aqui, colega. Faz uma foto também com ele. Vai deitada, vai deitada, vai deitada. Faz mais duas. Faz mais duas pra garantir. Agora as... Chega. Esse ficou bom. Ah, of course. Faz uma minha com ele. Vai que eu fiz foto. Eu vou postar no Insta aqui. Legenda que eu vou botar. Olha que legenda que eu vou botar. Olha quem veio me visitar e ficou doente por mim. Agora é pronto, amor. Agora eu quero ver, amor. Você não vai bombar meu Insta mais do que Bruna Marquezine, amor. Não tem nem matado, amor. Não tem nem matado, amor. Não tem nem matado, amor. Não dá no seguidor, amor. Chupa. Opa! Ih! Nossa, saí! Caramba, procurei ele aberto. Cadê? Ih, até perdi meu cabo. Tá aí contigo, meu cabo? Não. Caramba, procurei pra caramba, hein? Fiquei lá limpando o corrimão sozinho. Aí tu esqueceu do corrimão e foi limpar o corrimão do Clóvis, né? Que isso, só vê maldade tudo, né? A gente é amigo, tava só de brincadeira. Eu também tenho um amigo lá que a gente brinca direto. A gente brinca de Vingadores. Vingadores? Eu brinco com o Martelo do Thor. Resolve isso aí. O Clóvis sai, ele fica... parece que fica torto. É, deu uma distensão na virilha dele, né? Olha, sabe ter olho, hein? Pega filho fácil, tu sabe que tu é fértil. Tá? Minha sorte é que eu uso tabelinha, então... Sofã, se liga tu. E depois do meu terceiro filho, tu acha que eu sou de bobeza? Eu liguei as trombas. Nossa, eu vejo uma tromba e fico ligada, sabia? Olha a tromba do elefantinho. Tromba do churinho? Nossa, é príncipe. Porra, eu vou ali ver concluir um negócio ali? Daqui a pouco eu falo contigo. Tá bom. Nossa, mãe. Nossa, esse homem é lindo assim. E aqui? Aqui, bicho. Mandaram uma notificação pra mim no Instagram, um repórter. Aham, já é show. Quero ver quem é a nova musa do galã. Gente, ele é bonitinho, repórter. Nossa, querendo uma exclusiva comigo, olha que eu dou, hein? Eu faço exclusiva em grupo. O quê? Pra mim não tem erro não, amor. Não tem erro não, amor. Eu posso falar com o senhor? Um segundo? Pode. Ok, acabou. Acabou o quê? Um segundo, ué. Agora que eu entendi, tu acredita. Você fala de rir, tu acha que o que eu falo? Essa menina é umas piadas bobas, tu ri? Eu já vou indo. Peraí, peraí, o senhor acabou de chegar. É visita de médico. Não gostou dessa não, é? A gente não tem uma sensação de morrer igual não, hein? Tu não vai durar aqui nesse hospital não, hein? Por favor, eu quero saber quem é que vai operar o meu cliente. Não, eu quero saber quem é você. Não, não. Disseram que ele precisa de uma cirurgia pra tirar os restos de caco de vida do rosto. Tá, e eu te pergunto quem é você? Eu vou responder, senhor. Eu sou empresário do Alejandro. Diga aí. Do Alejandro. É famoso? É famoso, sim, senhor. Muito famoso, doutor. Faz até novela. E já posou nu duas vezes. Comprei as duas edições. Aliás, parabéns. Doitinho mesmo agora. Gostei. Mas é... É o quê que tu faz? Não é Globo, não, né? Ah, é da extinta manchete, né? Eles estão pagando bem, não, hein? Não estão pagando bem, não? Porque... Tá, com hospital público, né? É... Abre um canal na internet. Eu vou fazer um... Olha aqui, doutor. Quem é o diretor aqui? Se for elogio, sou eu. Se for reclamação, aqui, ó. Olha aqui. O que é isso? É o saque. O saque cheio. Doutor, eu tô de saco cheio. Só podia liberar ele pra fazer a cirurgia? Não, não é assim também. Eu tenho que ver... É pra ver o que a gente vai fazer, né? É. E aí? Tudo bom? Tudo bom. Tá doendo muito aqui, ó. Quando encosta aqui, ó. Então não encosta para merda. Se tá doendo, vai quem vai encostar? Vambora. Vambora. Vamos sair... Não vai embora assim, não. Vambora? O que que é? Internet? Não, não vi não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu desligar. O que foi? Uma fotinha tua rolando na internet, amigo. Sabe onde? Aqui. Na cama. Com o faxineiro daqui. Olha aqui. Eita! Mas é rápido numa putaria, hein? É absurdo, cara. É absurdo. Agora que eu vi que é absurdo é você estar sem capa nesse celular e não se... Ó. Não se faz isso. Eu mesmo não faço nada sem capa. A minha ex, a Nancy, ela queria que ela era esperta. Ela queria que eu botasse um boneco. Eu falei que não, não, não. Sem capa eu não vou fazer, não. Sem capa. Olha só, doutor. Diretor. Sim? Eu vou processar esse hospital por danos morais. E olha só, hein? A multa vai ser alta. Eu não sei que o pessoal quando vai falar que vai processar vai... Ah, tipo a merda. Aqui, ó. O que? Tá aqui, ó. A alta taxa de álcool no sangue desse menino aqui. E aí o que a gente faz? É danos morais também. Dirigir a alcoolizar é danos morais. Sabia o... Doutor. Doutor. Pronto. Vamos começar tudo de novo. Alessandro, empresário. Tudo bem, doutor? Olha só. Não, você não guardou nem o nome do seu... É Alejandro, que é o mesmo... Alessandro de cu é rola. Ah, porra, ele não sabe o nome do cliente dele. É tipo a merda. Alejandro, Alessandro, doutor. Deixa eu falar uma coisa, professor. Pode falar. Vamos começar de novo, de novo. Calma, calma. Vamos já começar. Olha só. Se o senhor vazar essa notícia, olha só a cara dele. A carreira dele, doutor. Vai pro limbo. Mas ele já tá no limbo. A TV Manchete já se extinguiu. Eu não... Desculpa, mas eu não conto. Doutor, vamos começar de novo. Última vez. Vamos assim. Olha só. Eu esqueço o processo. Olha aí. Eu esqueço o processo. Só esquece o que o senhor leu aqui. Olha aí. Esquece. Esquece. Aí, uma mão lava a outra. Que tal? Uma mão lava a outra e as duas fazem a foto. Vamos fazer uma foto? Uma foto aqui. Eu quero fazer uma foto com ele. Não, levanta a foto. Não te custa. É só levantar rapidinho? Levanta. Levanta rapidinho. Levanta rapidinho. Calma, calma aí. Calma aí, rapaz. Eita, que bunda branca, hein, cara? Eita, que bunda brancona aquele... A câmera, doutor. A câmera. Ah, tá aqui, tá aqui. Muito obrigado. Obrigado. Câmera, doutor. Você pode ficar aqui no lado esquerdo, por favor? Que eu ponho meu pênis pra direita. Se não equilibro, entendeu? Pra você na esquerda. Agora sim, doutor. É só um sorrisinho. Vamos tirar essa foto rápido. É só essa foto rápido. É só essa daqui, olha. Isso, isso. Que maravilha. Os dois sorrindo. Opa! Que delícia, ótimo. Muito bom, doutor. Excelente. Ficou muito bom. Ficou muito bom, doutor. Tudo de bom, tá? Eu vou indo agora, tá? Fica bem, fica bem. Fica bem como, doutor? Tá entregue, tá entregue. Vai lá, vai lá. Obrigado, querido. Vem assistir o Rodney. Tá indo? Eu tô indo pegar no pesado, tô indo. Na cirurgia? Não, eu tô fazendo um crossfit agora. Eu tô fazendo caixa. Meu Deus. Eu pulo assim lá. Não, ele já aprendeu muita coisa. É rápido. É rápido. Ninguém diz que eu tenho a idade que eu tenho, que eu faço isso. Não, quem vê não diz mesmo. Parabéns.